Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje, nesse vídeo, eu quis trazer uma proposta diferente de vídeo, um formato diferente, para poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, para que vocês entendam como que eu cheguei até esse conhecimento, que é o conhecimento que hoje eu compartilho no Sinta Positivo. Então, acho super importante trazer um pouco disso, porque eu não sou nenhum profissional da área de neurociência, nem nada do tipo. Eu era um profissional, um executivo, cuidando da minha vida, como muitas pessoas fazem, até que eu fui acometido pela doença, ansiedade, e isso mudou completamente a minha vida. Então, eu decidi criar esse vídeo para compartilhar com vocês a minha jornada, através da ansiedade, e também como que eu cheguei até esse conhecimento. Bom, vamos lá. Então, para quem já me conhece, eu sou o Marcelo Rocha, idealizador e fundador do Sinta Positivo. Eu sou um profissional formado na área de turismo e hotelaria. Eu não tinha nada a ver com neurociência, programação neurolinguística, e estava num ponto muito bom da minha carreira, da minha vida, uma vida bem confortável, uma posição bem-sucedida na carreira, até que, do nada, eu comecei a sofrer com ansiedade. No começo, na primeira crise de ansiedade, eu procurei atendimento médico achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, porque eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. E aí, quando eles me diagnosticaram com ansiedade, eu tive que fazer vários exames, eu não aceitava, de início, que se tratava de ansiedade, que se tratava de uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida toda. Eu pensava, a minha vida inteira, com faculdade, com trabalho, com tudo isso, sempre foi tudo muito estressante, muito puxado, mas eu nunca tive crise como essa. E então, depois de um período inicial de recusa, de não aceitação, eu finalmente entendi que sim, aqueles sintomas que eu estava sentindo de maneira recorrente eram criados pela minha mente. E aí, óbvio, eu fiz o que toda pessoa deveria fazer numa situação como essa, que é procurar um acompanhamento médico especializado. Então, eu comecei a me consultar com um psiquiatra, com um psicólogo, enfim, fiz todo esse acompanhamento. Inclusive, no meu caso, foi o caso de intervenção através também de tratamento com medicação, medicação controlada para reduzir as crises e eu poder retomar a minha vida. Mas depois que eu meio que consegui eliminar as crises, eu fiquei preocupado, porque eu não queria levar mais aquilo para o resto da minha vida. Eu queria entender o que estava causando aquilo com o meu cérebro, o que estava fazendo o meu cérebro gerar aqueles sintomas. Então, eu comecei a pesquisar bastante, estudar bastante sobre o assunto, vi muitos nomes de muitos profissionais renomadíssimos na área. E aí, eu fui entendendo melhor como que o nosso cérebro funciona, como que a nossa mente funciona e quais são os impactos disso na nossa saúde mental e na nossa saúde física. E é exatamente isso que eu tentei trazer para vocês através do Sinta Positivo. Depois que eu fui entendendo um pouco melhor as coisas que eu ia aprendendo, eu comecei a criar coisas para mim. Então, exercícios de programação neurolinguística, áudios de reprogramação mental, mas tudo voltado para mim. Então, depois que eu entendi um pouco melhor como que a mente funcionava, como que ela é programada e de que maneira é melhor para você desprogramar, eu comecei a fazer vários exercícios, coisas que foram funcionando para mim e que depois eu decidi trazer no Sinta Positivo, porque poderia ajudar muito mais gente. Mas então, o que eu aprendi que foi essencial nessa minha jornada para vencer a ansiedade? Bom, é muito conhecimento, é muita informação. Eu tento trazer isso nos vídeos do Sinta Positivo, mas basicamente o que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a academia do cérebro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a neuroplasticidade um pouco mais para frente, mas antes eu quero que vocês entendam que a ansiedade é um mal que geralmente acomete as pessoas depois delas passarem por alguma coisa trágica na vida delas ou alguma situação que está gerando pensamentos de preocupação de maneira recorrente nessa pessoa. O que eu quero dizer? Qualquer um de nós está suscetível a ficar desempregado, ficar endividado, ter alguma doença ou alguém próximo com alguma doença, ou perder alguém próximo, um falecimento de algum amigo, de algum parente. E aí situações como essa, óbvio, vão despertar pensamentos negativos. E que pensamentos negativos que vão despertar sentimentos negativos. Até aí tudo bem. O problema é quando essa repetição de pensamentos passa do tempo que ela deveria existir. Quando a pessoa fica se preocupando mais do que deveria se preocupar, quando ela fica sentindo esses sentimentos ruins e pensando nessas coisas ruins mais do que ela deveria pensar. Quando esse luto dela se estende, quando essa preocupação com as dívidas ou com alguma situação é constante na cabeça dela. E aí, quando você passa por uma situação como essa, uma situação que te gera pensamentos de preocupação repetidamente, você faz a neuroplasticidade entrar em ação. Então, o que é a neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele é plástico, assim como os músculos do nosso corpo. O que isso quer dizer? Se você vai para a academia um único dia e treina o seu bíceps, você não vai deixar o seu bíceps maior com apenas uma série ou um dia de treino. Para você aumentar ou fortalecer os seus músculos, você precisa fazer isso repetidamente. E com a neuroplasticidade é a mesma forma. Se você pega uma área do seu cérebro responsável por pensamentos negativos de um determinado tipo e fica pensando neles repetidamente, você acaba fortalecendo essa área do seu cérebro. E uma vez que essa área estiver fortalecida, ela vai fazer aquilo que ela faz com muito mais facilidade. Ou seja, a área do seu cérebro responsável por pensamentos de preocupação, responsável por medo, responsável pela ansiedade, está tão fortalecida que agora ela não gera só pensamentos de preocupação. Ela gera crises de ansiedade, ela gera sintomas similares a essas crises ou sintomas similares a outras patologias. Ou seja, é essa área do seu cérebro, a área responsável por pensamentos de preocupação, que foi fortalecida com a repetição de pensamentos de preocupação que ficou mais forte e agora gera essas crises e esses problemas todos que são relacionados à ansiedade. Então é assim que as pessoas acabam sofrendo com a ansiedade e passando por isso. Depois de alguma situação na vida delas que faz com que elas fiquem se preocupando o tempo todo. Eu consegui entender isso depois que eu me tratei da ansiedade e consegui, com todas essas pesquisas e estudos que eu fiz, eu consegui entender como se comunicar com o cérebro. E eu entendi que a neuroplasticidade, ou seja, esse jeito de você moldar o seu cérebro através da repetição de pensamentos, funciona tanto para o bem quanto para o mal. Então eu comecei a fazer alguns testes, reprogramações mentais e exercícios para ressaltar hábitos produtivos em mim, pensamentos produtivos e coisas boas. E é incrível como que dentro de poucos dias de exercício você já começa a perceber uma nova energia, uma nova motivação, vontade de fazer as coisas e parece que tudo vai dando certo, vai se encaixando. E com o tempo, você fazendo o que você tem que fazer, pensando nos seus objetivos, mudando quem você é, deixando a procrastinação para trás e fazendo o que você tem que fazer, você alcança os seus objetivos, você alcança qualquer objetivo que você quiser. E aí, hoje eu agradeço por ter sofrido com ansiedade, porque se não fosse pela ansiedade, eu não teria descoberto tudo isso. Eu não teria descoberto como conversar com a minha mente subconsciente, como programar o meu cérebro para instalar um hábito produtivo nele enquanto eu durmo em poucos dias. Então hoje eu sou muito grato por ter sofrido com ansiedade, por ter entendido melhor como que a nossa mente funciona. Hoje eu faço os meus mantras, as meditações para continuar sendo uma pessoa que foca os meus pensamentos em coisas positivas. Mas muito mais do que isso, eu aprendi como que o nosso cérebro é poderoso para desprogramar ou reprogramar qualquer coisa em poucos dias. E aí, por isso que eu então idealizei, fundei o Sinta Positivo, primeiro para ajudar as outras pessoas que sofrem com ansiedade a entenderem um pouco melhor essa situação, entenderem que é uma situação, meio que um círculo vicioso. Enquanto você não deixar esses hábitos e esses pensamentos negativos, você vai continuar fortalecendo essas áreas e vai continuar trazendo mais disso para a sua vida. E é exatamente disso que a lei da atração fala. Então, foi isso que eu entendi, né? Esses vários exercícios, reprogramação mental, exercícios de IPNL, exercícios que eu desenvolvia para me ajudar a pensar e sentir coisas positivas repetidamente, independente da minha rotina e que transformaram a minha vida da água para o vinho. E hoje, eu criei o Sinta Positivo e me dedico a esse trabalho justamente por isso. Porque eu acho que todas as pessoas merecem ser felizes e viver bem, e viver em paz, e viver uma vida maravilhosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido um pouco do que eu quis trazer aqui. Se gostaram desse formato, deixem nos comentários para que eu traga mais vídeos, assim, falando sobre exercícios, compartilhando técnicas, enfim. Além dos vídeos de reprogramação mental do canal, se vocês gostarem, eu posso trazer mais bate-papos, assim, com vocês, para ir dizendo coisas e exercícios que me ajudaram muito. Não só a vencer a ansiedade e deixar os pensamentos de preocupação para lá, mas me ajudaram a instalar a prosperidade na minha mente, e poder abrir mão de uma carreira de um executivo, de uma multinacional, para poder viver a minha vida e viver hoje só aproveitando a vida. Então, hoje eu posso dizer que eu realmente acordei, e de novo, tudo isso graças à ansiedade, graças a um problema. Então, isso só me faz ver ainda mais como que não importa o que aconteça na nossa vida. A gente tem que estar sempre positivo e aberto para as coisas que vão acontecer, porque tudo tem algo para contribuir com você, tá bom? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Comentem de novo aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E lembrem-se, mais importante do que pensar positivo é sentir positivo. Então, sinta positivo. E lembrem-se, mais importante do que você gostar de fazer.